Vou fazer a linguagem rítmica Metrônomo Médio da Velocidade 66 Médio da Velocidade 66 Médio da Velocidade 66 No compasso 3x4 é um embaixo, dois à direita e o três em cima Iniciando aqui o solfejo no quaternário Começa em cima no quarto tempo Do, Mi, Sol, Sol, Fa, Sol, La, Sol, Mi, Do, Do, Si, Do, Do, Si Ré, Mi, Fa, Fa, Mi, Fa, Sol, Fa, Ré, Do, Si, La, Sol, Ré, Mi Do, Mi, Sol, Sol, Fa, Sol, La, Sol, Mi, Do, Si, 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 La La, 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 Do, Do, Si, La, Sol, Do, Mi, Fa, Sol, La, Mi, Ré, Do Continuando no coro, também começa em cima Mas aí a batida é um embaixo, dois à direita e o três em cima Então vamos começar em cima Do, Do, Si, La, Fa, Si, La, Sol, Mi, La, La, Sol, Fa, Ré, Si, La, Sol, Ré, Do, Si, La, Fa, Si, La, Sol, Mi, Sol, 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 Fa, Mi, Fa, Sol, 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 Mi, Ré, Do, Si, Ré, Lá Lá, La, Ré, Si, La, Sol, Do, Si, Do, Se, Ré, La, Si, La, Sol, Do, Si, Do Se vocês gostarem dessa análise desse vídeo, dá um like e se inscreva no canal